Faz as suas últimas palavras pra ela Corre piranha, corre! Porque eu vou deixar o jantar Corre piranha, que gostoso Psss, piranha Piano S.J.M. É o melhor que tá tendo, pô Eita, o respeito Nada mudou, viado, só motivo de curva Piano S.J.M. Com tudo o teu quebra, eu quero ver tu rebolar Com tudo o teu, eu quero ver tu rebolar Com tudo o teu Qu назад as suas últimas palavras pra ela Corre piranha, corre! Porque eu quero é que você soa que vai Corre piranha, que gostoso Psss, piranha Pires, piranha Power, 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 power Não caiu tua vitória Cora, power, 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 power Não caiu tua vitória Pires, piranha A Bibauma É uma época de esmeroma Nada mudou, velho, só multiplicou Com tudo tempo eu quero o vento rebolar Com tudo tempo